o pessoal quero mostrar um negócio pra vocês aqui ó que a gente ainda não tinha conseguido reproduzir ainda não conseguimos de ganso mas resolvemos botar para eles cruzarem nossos açudes e hoje tá aqui ó a novidade aqui ó dois lindos de ganso aqui com cinco vou mostrar o outro pra vocês ali essa aqui essa branca aqui abre aí você abre pra mim só abre o que a venda não se aparecer quem pague nós estamos aqui para negócio só esse abacate estava na minha casa lá em são luís resolvi trazer para cá para o sítio para plantar sofreu ontem na na vinda deixei de se recuperar para poder pro solo e tá aqui ó mais um ninho de ganso aqui ó e a papai agora vai vingança certo futuramente é bastante ganso aqui no sítio paraíso e os reprodutores aqui o dor macho é mas agora a gente tem outra atividade no novo vídeo espero os próximos vídeos eu vou trazer para vocês reprodutor nosso reprodutor vídeo do santanês vou fazer um vídeo dele ali ainda